O Céu O Céu O meu milagre não vou abrir mão Por Ele se preciso vou lutar Converso com meu Deus em oração A provação não vai me abalar Eu sei que vai chegar o tempo, vai chegar a hora Em breve eu vou cantar o hino da vitória O Deus que eu sirvo é o Deus e já Eu vou sair do vale e levantar do pó Os céus irão se abrir A glória vai descer Meu milagre já está a caminho A minha oração Ele vai responder Os céus irão se abrir Meu pranto vai cessar Como forma de agradecimento O hino de vitória eu vou em doar Vive o meu Redentor Vive o meu Redentor Vive o meu Redentor Vive o meu Redentor Eu não vou reclamar Teu milagre está chegando Vou testemunhar Meu milagre não vou abrir mão Por Ele se preciso vou lutar Converso com meu Deus em oração A provação não vai me abalar Eu sei que vai chegar o tempo, vai chegar a hora Em breve eu vou cantar o hino da vitória O Deus que eu sirvo é o Deus e já Eu vou sair do vale e levantar do pó Os céus irão se abrir A glória vai descer Meu milagre já está a caminho A minha oração Ele vai responder Os céus irão se abrir Meu pranto vai cessar Meu pranto vai cessar Como forma de agradecimento O hino de vitória eu vou em doar Vive o meu Redentor Vive o meu Redentor Vive o meu Redentor Vive o meu Redentor Vive, eu não vou reclamar Meu milagre está chegando Vou testemunhar Vive o meu Redentor Vive o meu Redentor Vive, eu não vou reclamar Meu milagre está chegando Vou testemunhar Vive, o meu Redentor Vive, eu não vou reclamar Meu milagre está chegando Vou testemunhar Vive o meu Redentor Vive, o meu Redentor Vive, eu não vou reclamar Meu milagre está chegando Vou testemunhar Amém